Fala galera do Lorota, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de que hoje, Luiz? Fala com eles. Ah, primeiramente um vídeo de agradecimento, né? Agradecer a vocês. Batemos 400 inscritos. Meta dada é meta cumprida, vai. Não tem jeito. Pô, vocês são fodas. Muito obrigado mesmo a todo mundo aí que compartilhou lá no Instagram, pegou o seu lado de parente também, que muita gente fez isso, pegou o seu lado de parente, a gente colocou lá a inscrição, a gente agradece pela meta e a gente tem um dever a cumprir agora, né? É, a gente deixou a caixinha de perguntas lá, né? Ah, não, brincando. Eu entendi o Valdos. A gente bateu a meta, eles se inscreveram e agora a gente tem que cumprir a nossa promessa, né? É, rapaz. E eu estou sentindo que hoje é o último vídeo desse jeito aqui, velho. Gravado? Zoado. Gravado com cenário meio... Será? Será? Pode ser. Será que tem surpresa por aí? É, cenas dos próximos capítulos. Uns dias atrás a gente mandou lá no nosso Instagram uma caixinha de perguntas pra vocês perguntarem o que vocês quiserem saber da gente. Era um meio da gente se comunicar com vocês, né? Nosso público. E... Hoje a gente vai separar algumas, né, Luiz? Algumas pro vídeo não ficar muito grande, então... É, porque teve muita pergunta e... Senão a gente vai ficar até amanhã aqui. A gente tem que fazer um podcast só sobre isso. Então eu vou separar algumas perguntas, assim, que... Eu vou tentar fazer uma linha cronológica aqui, pegando perguntas de como surgiram, por exemplo, até perguntas de coisas mais atuais do nosso projeto, tá? Vamos lá. A primeira pergunta é... É nesse NAP. Por que surgiu e como surgiu? Por que surgiu, Luiz? Cara, primeiramente eu acho que surgiu com uma ideia... Eu acompanhava muito podcast e entrei em contato com o Felipe. O Felipe entrei em contato comigo. A gente tinha a intenção de fazer algo desse tipo. Só que a gente nunca botou pra frente, né? Nunca botou essa ideia em ação. E foi aí que você me mandou uma mensagem também. Pouco tempo depois de eu ter conversado com o Felipe. E... Só que você foi o cara que botou a gente pra frente. Não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, pô... Eu e o Felipe trocamos essa ideia e pá. Então vamos reunir nós três. No outro dia já nós reunimos nós três pra botar o trem... Pra ir pra rodar, né? E é isso aí, velho. Tamo aí. Então, a forma que surgiu foi assim. A gente surgiu aí... Eu, o Felipe e o Luiz Felipe. A gente juntou, falou, vamos fazer. Corremos atrás, fizemos uma reunião. Juntamos o que precisava. E aí veio aonde a gente vai gravar, aonde a gente vai fazer. Precisamos de alguém pra ficar por conta do som também pra ajudar a gente. A gente também não entende nada de som. Hoje nós tomamos um papo aqui na área que vai arrumar isso aqui pra gravar. Naquele dia de seis e meia. Agora é nove horas já, quase. Mas a gente não sabia nada. E a gente tinha um amigo nosso que vocês conhecem, que era o João Paulo. Ele já... Ele é DJ, né? Então ele sabe mexer com essa parte de som e tal. E também calhou que ele tinha um cômodo vago lá pra gente. Acabou que o Newtio agradava, então a gente foi pra lá e começamos os trabalhos lá. E o pessoal que tá assistindo a gente agora sabe que o nosso canal já tem dez podcasts gravados, tudo disponível. Onze. Onze? Onze. Caraca, eu errei o próprio... Tá brinquendo, né? No nosso canal. Enfim, tem onze podcasts lá gravados pra vocês quiserem assistir todos lá. E aí aconteceu da gente precisar sair de lá, né? Isso. Aconteceu. Então... Mas eu acho que tem uma pergunta depois que vai perguntar sobre isso, então vamos deixar de molho por enquanto. E só pra não deixar vago o porquê que surgiu? Acho que também pra gente dar... Como é que eu vou falar? A gente gosta de trocar ideia, né? Então, tipo, não tem nada melhor que trocar uma ideia com pessoas de mais diversos nichos diferentes. Isso aí, você falou que você escutava muito podcast, mas acabou que você, eu e o Felipe, que eram os três que começaram, nós consumíamos e consumíamos até hoje muito desse tipo de conteúdo de podcast, né? Então, a gente... Porra. Só faltava fazer. Era isso que precisava. É isso. Trocar uma ideia não tem nada melhor que isso não, mano. E a gente, às vezes, reunia pra tomar uma e falava assim, velho, imagina se você não estivesse gravando um podcast aqui de tanta história que a gente comenta. É, ué. É, então... O porquê surgiu é mais ou menos isso. Era o gosto de todo mundo e... Eu acho que essa parada de trocar ideia, igual você falou, é... Ganhar dinheiro trocando ideia, né? Que esse cara... Ganhar dinheiro trocando ideia, né? E como surgiu também, a gente também explicou, né? Uhum. Vamos pra mais uma perguntinha. Como surgiu a ideia de montar o podcast? A gente também já falou. É... Vocês vão trazer convidados de outras cidades? Com certeza, né, velho? Claro, né? É um... É porque, assim... Muita gente fala, ah, vocês vão trazer convidados de outras cidades? Leva aquele cara lá? Leva o cara lá de não sei aonde. Gente, podcast tem um problema, que é essa... Esse translado do convidado vindo. Logística, né, mano? É a logística do convidado vindo. Os horários baterem. Ter disponível uma hora. Você já viu que tem episódio no nosso canal de quatro horas e meia. Isso aí. Então, o cara tem que ter o tempo disponível. Tem que... Tem que vir até aqui fisicamente. Então, essa logística... É... É um pouco complicada no começo. Por isso que, se vocês forem ver... Os nossos... Os nossos episódios até hoje. São de pessoas aqui de Estufa Dutra. Que é mais fácil pra gente alcançar. Com exceção da Vanessinha, que a Vanessinha vem pra cá praticamente todo final de semana. Então, é mais fácil de combinar também. Pode ir de forma, vem pra cá direto. Isso aí. E, além de tudo, a gente trabalha, né, velho? A gente tem nossa vida profissional além do podcast. A gente não tem vida do podcast ainda não. Ainda não. Ainda não. É uma meta aí, né? Então, acaba sendo muito difícil de conciliar esses horários. Talvez fulano pode... Durante a semana a gente não pode porque a gente trabalhe, mas... É, teve episódios que a gente precisou reagendar porque o convidado tinha que ser no horário e a gente tava trabalhando ou não tava na cidade. Enfim, tem essa logística que é um problema, mas montamos uma nova estrutura aqui pra melhorar essa logística, né? Pra questão de horário ser mais flexíveis. E aí, sim, conseguir trazer pessoas de fora, de outras cidades, né? Então, se você é de outra cidade e não é de Estufa Dutra, tem um cara, uma pessoa, a mulher é muito foda da sua cidade, manda pra gente que a gente vai analisar. O pessoal de Fortaleza aí que acompanha a gente, aqueles dois seguidores, aqueles dois inscritos, véi. Manda pra gente aí que nós dá um jeito. É. Peixeira paga a passagem aí. E a era, véi. Esquece. Não, se o cara trouxer um milhão de inscritos no canal, paga a passagem. Vamos fazer uma piada de mau gosto aqui, né? Tá muito recente ainda. Oi, então vamos lá. Vocês mudaram o estúdio de local? Pegando o gancho do que eu falei, estamos em um lugar diferente. Estamos em um lugar diferente. A gente precisou sair lá do lugar que a gente estava, mas a gente não pode deixar o projeto parar. É isso aí. A gente gosta muito de fazer isso, a gente tá aqui pra isso. Então a gente correu atrás, a gente ficou até meio sumido aí do... É, a gente ficou um mês, mais ou menos, sem gravar com ninguém. E isso aqui é provisório, né? É, isso aqui é provisório. Esse cenário aqui é provisório, a gente tá bolando algo aí em breve, vocês vão ver. Em breve não, domingueiro agora. Dia 14. É isso. Mas a gente mudou sim, a gente veio pra um lugar específico pra montar o estúdio do Lorota aqui. Inclusive já tem até a localização no Google Maps lá, estúdio Lorota. Então a gente mudou, veio sim, a gente vai voltar com uma nova estrutura física, digital, enfim. Vai mudar tudo. É o Lorota 2.0, né? É isso aí, evolução, mano. Evolução sempre, isso aí. Quando voltam os episódios? Domingão, pô. Domingão tem Lorota Podcast ao vivo. Já que vocês ajudaram a gente com os 400 inscritos, a nossa meta, a gente vai trazer pra vocês o episódio ao vivaço, especial, domingo, dia 14 de novembro. O episódio. O episódio. Então, 10 horas da manhã. A partir de 10 horas da manhã. É, a partir de 10 horas da manhã pode entrar no canal do Lorota aí no YouTube. E ficar esperando lá que ainda vão estar aqui, ó, os trampos. Ó, virão várias surpresas, hein, sorteios rolando aí, promoções. Ih, rapaz, é, tá vindo coisa boa aí. Fique ligado aí, véi. Tem que ficar ligado no Instagram do Lorota, arroba Lorota Podcast. E dia 14, 10 horas no canal do YouTube. É isso aí. A gente vai aparecer lá na nossa casa. Calvivaço. Perguntaram se teve algum integrante que saiu. Sim. Saíram dois, né, do qual a gente fala no começo. Éramos em quatro. Isso. Dois saíram por motivos pessoais, profissionais também. É, é. Tava num outro, assim, tava num outro projeto da vida no momento. E precisou... Nenhum dos dois queriam sair e abrir mão do Lorota, mas infelizmente, tipo... É. E teve briga pra caralho, nós caímos na porrada. A gente meteu o cacete um no outro, briga mesmo. E essa carcacinha aqui, ó, tô vivo até hoje também. Mas ele era o juiz, tá ligado? Pode crer. Não, brincadeira. Todo mundo saiu numa boa, não teve briga, não teve nada. Foi só... As pessoas tinham outros projetos nesse momento pra vida delas e saíram. Mas em contrapartida... Não, ahn, segurou, segurou, segurou. Calma, calma. Assistam às 10 horas da manhã, Lorota Podcast ao vivo no domingo, tá? Dia 14. O cão fica bolado, sacanagem. Perguntaram, o mais difícil é começar. Foi a afirmativa. Com certeza. O mais difícil é começar. Isso aí. Quais foram as maiores dificuldades? Porra, véi, qual que foi a maior dificuldade? As maiores dificuldades. Foram tantas, né, véi? Foram tantas, é. Assim, no começo, quando a gente tava lá, no primeiro local lá, acho que a maior dificuldade foi realmente começar, véi. Acho que a gente patinou demais no começo. É. Ah, não, vamos gravar sem falar o nome, depois a gente descobre o nome, a gente decide o nome e não gravar, ficava esse negócio. Uhum. E... Quer falar? Cara, não. É... É isso mesmo, a gente procrastinou muito, mano. A gente se reuniu a primeira vez, foi em maio. O primeiro Lorota que foi ao ar foi em julho, dia 10 de julho. Dois meses. Então, tipo assim, dois meses. É, lógico, a gente tinha que preparar, tudo e tal, mas... Mas, tipo assim... Tirar a ideia do papel em si, quando começa a mexer no nosso bolso, mano, aí a pessoa sente, tá ligado? Então. E acaba, sei lá, atrasando isso também, né, véi? Sim. A gente tinha muita ideia pipocando, muita vontade de fazer, a gente já tinha um grupo criado, já conversava, falava sobre, só que não tinha aquele start inicial ali, aquele começo. É, faltava um empurrãozinho, né, mano? Foi até o dia que eu acordei, eu lembro direitinho, eu acordei e falei assim, véi, quer saber? Vou comprar esse microfone aqui e já era. Tum. Comprei o microfone, mandei no grupo. Galera, tá comprado. Agora não tem como mais voltar pra trás, não. Aí um foi, não, então esse dinheiro aqui, você parar, a gente compra o microfone, e compra... Fé, foi coisa de... De galinha se escana mesmo, gente. É isso aí. Compramos um negócio ali, terminamos de pagar, compramos outro negocinho aqui. E, tipo, todas essas dificuldades valeu a pena hoje, né, mano? A gente só tem a crescer, a gente já cresceu bastante. Se vocês viram a estrutura que era no começo, é a estrutura que vai ser, a partir de domingo, eu acompanho lá. Cara, eu quero ver a cara dos convidados novos que vieram. Pode crer, mano. Pode crer. Tipo assim, porque às vezes o convidado assistiu a gente lá no YouTube, e viu nossa estrutura lá, com as cortinas e tal. Com manequim, vacaiado. Uma nova estrutura aqui, deve... Vai ser diferente, vai ser legal. Até pra nós mesmos, que a gente não viu a estrutura pronta ainda, tá ligado? É. Porra, vai dar um... O risco é um másculo nos olhos, velho. Porra. Nosso Instagram vai chover de stories no novo estúdio. Amém. No novo estúdio. Amém, isso aí. Mas teve mais alguma dificuldade, Luiz, com relação ao início? Ah, além das brigas também, porque quatro cabeças pensantes, né, velho? Porra. Isso é foda, cara. Eu sou um cara que briga com tudo, velho. Eu brigo mesmo. É. Eu... Se for preciso brigar pro trem virar, eu brigo. Brigar pra ser do jeito dele, ele vai brigar, tá ligado? Também. Mas eu escuto também algumas vezes, vai. Eu escuto algumas vezes. E tinha o Felipe que batia sempre de frente comigo, né? É, velho. O Felipe é foda. Pô, e o Felipe sempre entrava na briga sabendo que era dois contra um. Ele não me falava. Vou entrar na briga com o Peixe, que meu Luiz tá com ele. Também não curto, tá ligado? Beleza que o João Paulo saiu, velho. E o Felipe, não. Eu só aceitava, só. Eu só aceitava, só. Eu sabia que ele nem entrava em discussão, não. Ele ficava assim, então tá bom, vou conversar, faz o que você quiser. Quando tinha o João, ele jogava o lado articulador dele ali, né? Manipular, e pá, e ficavam dois a dois ali e tal, mas... Ô, mas isso foi importante pra gente, velho. Foi importante, mano. Porque se a gente fosse tomar a atitude da primeira que viesse, assim, a gente tinha quebrado mais a cara aí. Foi um cara importante pra ele. Se fosse uma pessoa só pensando no meio de quatro, o Loreto poderia não estar aqui hoje, tá ligado? Não estar aqui hoje, é. Isso aqui não foi a ideia de um só que foi guiando. Foi a ideia dos quatro no começo, agora depois de três, agora de nós dois. Não, e o Felipe, assim, ele deixou a gente, mas... Não morreu não, tá, gente? Só deixou a gente, assim, um projeto. Mas muita coisa que ele agregou ali, que ele trouxe de ideias, de coisas, com certeza a gente vai usar aí mais pra frente, são ideias boas. Com certeza. E vai aparecer mais vezes aqui também, como convidado, talvez, quem sabe. É, queremos o Felipe aqui como convidado. Assista o Domingo. Ele faz parte do projeto Loreto também. Criou junto, ajudou a escolher o nome, tava junto desde o começo. O mês vai pro João também. Isso, o João também, né. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, é essa. Não era pergunta, bacalhado, bacalhado. Não é isso aí, pô, foda-se. Tá. Missou, desculpa, foi a pergunta que fizeram aqui. É verdade que vocês não chamam o Missou, pois ele dormiria no meio do programa. É verdade. Esse é o único motivo que a gente não chama o Missou, é isso? É, velho. Papo, homem, tenta. Puta história pra contar, ele tem demais. Gosto de conversar, Missou. Idealizador do nível dos casos, maior aniversário da região. Esse pá... Não, maior aniversário do mundo. Esse pá do Brasil, velho. Nível dos caras. O cara é... O cara pra organizar uma festa daquele tamanho pra uma cidade tão pequenininha assim, e ficar do jeito que fica, o cara tem um crânio enorme, né, velho? Avantajado. E o único motivo é esse mesmo, porque ele dormiria no meio do papo. Aí é foda, né, velho? Mais? Eu tô lembrando o Missou no carnaval, dormindo sentado no banquinho da praça. Dorme em qualquer lugar. Ó, velho, no dia que a gente veio pra cá, a primeira vez, mano, que chamamos galera aí e tal, fizemos uma resenha e conseguiu dormir aqui, velho. Então, ele chegou depois e cochilou ali ainda, velho. E só torando e nego falando alto. Nossa, ele lá, alto pagado. Caralho, ele pagadaço mesmo. Nós te chamamos, velho. Salve, salve, velho. É um cara, velho. Ajudou muita gente aqui na montagem do início do estúdio aqui, porra. Ajuda até hoje, né, velho? Missou, eu tô precisando, tá faltando um prego, ele, peraí, ia lá, voltava com um prego e uma garrafa de café. Camisinha pra cerveja, nada. É mesmo, deixa eu contar. Tem mais coisa no Missou aqui do que nossa, se for parar, vai ver, velho. É mesmo, até o travesseiro que o Luiz dorme aqui no Missou, caralho. Não, o travesseiro é o tamanho normal, mas se fosse o travesseiro do Missou, aí, porra, minha cabra na boca. Um barato de balada na cabeça do cara, porra, o cara vai ver esse vídeo e vai ficar bolado. Mas, é, mandaram outra pergunta aqui. Vocês vão, peraí. É, vocês mudaram a estrutura física de vocês com relação a equipamentos? Sim, sim, a gente deu uma evoluída boa. Teve um avanço aí, né, de equipamento. Porque, assim, a gente tinha um pouco de, assim, ó, limitação, às vezes, com alguns equipamentos que a gente tinha e, às vezes, alguns episódios ficavam não com tanta qualidade que a gente queria, né? Uns ficavam com o áudio bom e a imagem ruim, outros ficavam com a imagem boa e o áudio ruim. Não, e, assim, não foi desprezo nosso, velho. Não foi desmazilo nosso, não. Porque a gente, nossa, a gente testava essa porra o dia inteiro. O dia inteiro a gente testava. Agora tá tudo certo. Sentava pra gravar podcast. No final, né, porque como era gravado, o celular ficava gravando. E o áudio ficava no computador. A gente não conseguia ver quando a gente tava ali conversando. Imagina você gravar um podcast de três horas. Você vai e abre lá pra assistir ele, pra começar a editar. Como o áudio de alguém falhou, tá ligado? Como é que chama o convidado pra fazer o mesmo podcast? O assunto não vai fluir com tanta naturalidade, tá ligado? É, então, assim, eu acho que são os percalços que todo mundo que tá começando passa, né? Assim, a galera mostra que, tipo... Pensando bem, mano, a maior dificuldade pra mim foi essa, mano. Porque, tipo assim, era muito frustrante a gente gravar um episódio, chamar a galera pra gravar com a gente. Passar horas e horas e horas e horas. Pra depois não sair um negócio tão perfeito, do jeito que merecia a parada. Do jeito que foi o papo ali e talvez a qualidade do áudio ficava zoado, cortar o microfone de alguém. Pô, daí é frustrante demais, mano. Não, a gente já teve... Desanima. Teve episódio que a gente, às vezes, gravou lá meia hora, quarenta minutos de papo e... Quando foi ver, o celular tinha parado. O celular tinha parado de gravar, é. Tem umas paradas assim. E aí, a gente tinha que voltar, desde o começo, já tinha quarenta minutos de gravação, desde o começo, voltar. E não é a mesma coisa. O convidado ali já, pô... Coisas interessantes que tinham sido faladas já. Acabou que não foram ao ar, porque foram perdidos. Acabou disso, né? Então, a gente viu essa dor que a gente tinha, essa defasagem. E a gente evoluiu, sim, nos equipamentos pra não acontecer isso. Porque eu acho que o principal pra nós é trazer qualidade pra vocês. Porque... Cara, é broxando. Tipo assim, eu acompanho muito podcast. Eu vou pegar um podcast legal. Eu tava assistindo um esses dias, podcast famoso ainda. Começou o podcast, o cara vai fazer, ó... Não ligaram o microfone do cara. Véi, com menos de um minuto eu saí dos episódios e não assisti, tá ligado? Às vezes rolou um papo muito foda ali, mas eu não assisti. Sim. Então, acompanhe, Lorota, a partir de agora. Só tende a melhorar, hein, velho? Tudo vai mudar, vai ser muito mais foda. E a gente vai torcer e trabalhar duro pra não dar esse tipo de problema. A gente faz o possível e o impossível. É, vamos fazer mesmo, tá? E podem contar com a gente com o que precisar. É isso aí, velho. Tudo que vocês tiverem de crítica... É muito importante, mano. Traz pra gente não precisar ficar com vergonha, não. A gente não morde, não. A gente vai aceitar as críticas. Inclusive, essa evolução, além da gente ver que tava com... Era perceptível pra nós que tinha essas falhas. Muitas pessoas chegaram até a gente e falaram, ó... Melhor o áudio um bocadinho aqui, a imagem e tal, tal, tal. E isso incentiva a gente a correr atrás mais do que... Tipo assim, se fosse pra só nós... Ah, velho, como é que eu vou falar? Eu sou muito ruim de oratório, mano. Pra explicar, mano. Se fosse só nós ali percebendo que tava ruim, sem ninguém falar nada... Tivesse um feedback, né? As pessoas só elogiando, tá ligado? A gente ia achar que ia tá bom. Mas não, as pessoas chegaram... Ou a gente saberia que estaria ruim e iria procrastinar, né, velho? Isso. Ah, não preciso melhorar isso agora, não. Vamos continuar do jeito que tá. Mas quanto mais pessoas vêm falando pra gente, a gente vai absorvendo mais e mais e mais e... E espero que vocês entendam também que é uma escadinha. Ninguém quer rico de chegar e montar uma estrutura muito foda de última geração com equipamentos mais fodas que tem do zero. A gente tá escalando devagarzinho. Tá precisando de comprar um negócio, a gente vai lá e compra, divide ali, vai pagando devagarzinho. E o importante é trazer conteúdo pra vocês e vocês também estarem curtindo, né? É isso aí. O que a gente trouxe é. Então, assim, achou o áudio baixo, o alto, o que seja, cara. Manda pra gente ir lá porque vocês trazendo isso pra gente, faz a gente sair da nossa zona de conforto e correr atrás de melhorias pro podcast. Não vai chegar assim, ah, coloca quatro câmeras, ultra, master, blaster, HD, não sei o que, filmando o teto, pá. Não tem condição, por enquanto tem não. Vamos chegar lá. É, e outra crítica também que vocês, que vão ser bem-vindos pra nós é sobre determinados assuntos que a gente falar, mano. Talvez a gente fale abobrinha aqui sem querer, sem... Porque a gente não... Somos seres humanos também, né? Não somos os senhores da verdade, a gente não sabe de tudo, então a gente vai errar aqui pra caramba. Se vocês virem alguma coisa que a gente falou errado, algum comentário, que é isso, porra. Pode chegar na gente e falar, mano. É, ó, não é assim que funciona isso, isso e aquilo. Já aconteceu comigo, já falei alguma abobrinha aí, o nego veio me falar. E eu acho isso super da hora, procura evoluir e é isso, mano. É, porque a gente vive em constante aprendizado, velho. Eu não sou... Ninguém é dono da verdade, você falou. É isso aí, velho. Então... Constante evolução e, inclusive, o podcast é mais pra isso, pra todo mundo evoluir. Não só nós. Isso. Não só os convidados, mas a nossa audiência também, né, mano? Então... Eu já recebi uma crítica de... Que me falaram assim... Ah, ô, Gustavo, você precisa se preparar um pouco mais pra tratar de tal assunto. Não lembro qual assunto que era específico. É... A minha resposta pra pessoa foi assim, cara, obrigado, agradeço, vou me preparar sim, com certeza. Mas, pra mim, eu acho que o... Mais gosto, tesão maior... O que eu absorvi daquela conversa, a conversa foi muito mais gostosa por eu não saber o papo... É, ué. Do que se eu fosse o cara ali, pô, tô estudadaço o assunto, vou... Pô, vou quebrar as pernas dessa pessoa. Não, a intenção não é essa. A intenção é a gente abordar pontos de vírus e conversar sobre. E se o cara tem uma coisa que eu não sei, eu vou aprender com o cara, sabe? Até porque, mano, se a gente for estudar todo mundo sobre... Estudar todos os assuntos de todo mundo, todos os convidados que virem aqui, a gente não vai precisar trazer convidados, a gente vai estar sabendo de tudo, tá ligado? Ah, não, vamos chamar um professor de química aqui. Eu vou estudar química pra caralho, pra que eu vou chamar o cara, tá ligado? Eu vou saber tudo já, né? É, mas é uma crítica relevante, eu acredito que em alguns assuntos a gente tem que ter um certo domínio, mas sempre disposto a aprender coisa nova, tá ligado? Isso aí é... Podcast é isso, mano. É isso. Por isso que você gostou de fazer, cara. É bom mesmo, tá, velho? Façam podcasts em casa aí também. Façam. E se quiserem fazer mesmo, contata a gente que a gente dá uma moral e uma ajuda. É isso aí, mano. Só chamar que toda ajuda vai ser providenciada. A gente passou pelo caminho das pedras aí, a gente pode ajudar. A gente tem os atalhos já, não todos não. Mas a gente consegue ajudar, sim. Pelo menos o iniciozinho ali, o pontapé inicial ali, a gente já deu e já passou por essa fase. Então, é isso. Terminaram as perguntas, assim, que eu selecionei pra hoje, pra esse vídeo de hoje. As próximas perguntas a gente pode fazer em outros vídeos. Sim. Se o feedback for positivo, então se você gostar desse formato de conteúdo, você já deixa o like aí embaixo, comenta, compartilha com seus amigos. Clica no sininho aí, ó. É, ativa o sininho. Tem nada melhor que você tá conversando com uma pessoa, dá uma notificação do seu lado e ela aconteceu comigo, lá no meu serviço. Lourota Podcast. Você tá ouvindo. Chegou a notificação, o cara abriu assim, Lourota Podcast. É um vídeo, um corte lançado lá. Puta merda, velho. Repito tudo. Top demais, velho. Ativa o sininho, então. Ajuda nós aí. Então, ativa o sininho. E é isso aí. É o Kit YouTube, né? Like, curte, curte, comenta, compartilha aí o sininho. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ó, domingo, 10 horas da manhã. Domingo, agora dia 14, 10 horas da manhã. Lourota Podcast ao vivo aqui no YouTube. Conto com todos vocês lá. Vai ser muito foda. Muita surpresa. Muita surpresa mesmo, velho. A gente não tá fazendo a boca pra fora, né? Muita surpresa mesmo. Tá esperando ser um episódio top pra... Especial, né? Recomeçar, novamente, nessa nova fase do Lourota. Então, o Lourota 2.0 vai vir com tudo pra vocês. Espero que vocês acompanhem e gostem do nosso trabalho. E é isso. É isso. Partiu. É nóis. Valeu, galera. Falou.